Bem, Casinhas, pelos seus 27 anos, quem é realmente cidadão casinhense, tem orgulho dessa data. Feliz aniversário, Casinhas. Parabéns, cidade de Casinhas, pelos 27 anos de administração política. Casinhas é uma cidade de vida, de paz e esperança, amor e harmonia. Casinhas, cidade onde você tem várias futuras, vários talentos. E eu aqui, que faço parte da Ronda Rodoviária de Nautorixê, nas outras regiões Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Vila, Norte, Alagoas, Sergipe, Ceará e o Piauí. Ou de volta à cidade de Casinhas. Para homenagear os 27 anos de administração política, dessa cidade maravilhosa. Que Deus abençoe a cada casinhense, que convive, que aqui está. Deixo os meus parabéns, 27 anos de Casinhas a todos vocês. O Deus me comando sempre, abençoar cada casinhense. É isso aí, é isso aí, aquele abraço. Deus me comando aí, e a todos aí, parabéns à cidade de Casinhas, pelos seus 27 anos de emancipação política. Deus me comando sempre. É show, Brasil! Estamos buscando a cidade de Casinhas, no Pernambuco, hein? O aniversário de uma cidade é muito mais que um marco na vida de cada cidadão. E sim, uma página que viramos para conquistar novos sonhos, novas realizações e continuar reescrevendo a história. Por isso que eu tenho orgulho de ser cidadã casinhense. E hoje, dia 12 de julho, venho festejar o aniversário da minha cidade, Casinhas. Parabéns, parabéns Casinhas, parabéns Casiense, um povo de coragem e trabalhador. Bom dia, Casinhas. Quero parabenizar Casinhas pelos 27 anos de emancipação política. Então, quero dizer a vocês que tenho orgulho de ser de Casinhas. Amo Casinhas, em todo o meu coração. E quero dizer a vocês, tenho orgulho de ser de Casinhas. Onde eu estiver, onde eu for, e onde eu esteja. Eu quero dizer a vocês que amo Casinhas com muito orgulho. Casinhas. Começou pelo uma casinha de palha e dois e doze. Então, eu quero dizer a vocês hoje que me orgulho. Casinhas hoje tem uma agricultura muito expressa no nosso município. Quero dizer a Casinhas, a todos de Casinhas, que me orgulho de ser casinhense. Então, quero parabenizar hoje Casinhas por os seus 27 anos de emancipação política dentro do nosso município. Sou de Casinhas, sou branca de Guta Funda e sou casinhense de Luta Rúdia. E para Casinhas hoje, 27 anos, eu tiro o chapéu. A semana que resplandece, exaltar a cultura das memórias. Salve, salve a terra gloriosa, de um povo lutador e audaz. Salve, salve a cidade das vitaleiras, alegria de tua gente. Casinhas de grandes histórias, és honrosa e refugente. Parabéns, Casinhas, pelos seus 27 anos de emancipação. Bom dia a todos. Hoje, dia 12 de julho de 2022, venho aqui desejar o feliz aniversário à nossa querida cidade de Casinhas. Casinhas, são 27 anos que ela está completando hoje. 27 anos de muita batalha, muita história. Então, eu fico muito feliz em fazer parte dessa história. Desde lá de trás, do dia 2 de novembro de 1997, que eu já nasci aqui na cidade de Casinhas. Então, desde então, eu venho contribuindo pelo desenvolvimento da nossa cidade. Então, eu sinto que ocupo meu papel aqui como cidadão casinhense, como comerciante, como estou vereador agora no momento, mas sempre querendo o melhor de Casinhas. Então, eu sinto um direito hoje de desejar um feliz aniversário à nossa querida cidade de Casinhas, uma cidade muito bela. Então, parabéns, Casinhas. Parabéns, povo trabalhador de Casinhas. Hoje, estamos de parabéns por ter construído essa linda cidade. Então, é isso aí. Feliz 27 anos, Casinhas. É isso aí. Hoje, 12 de julho de 2022, venho aqui hoje promulgar a viagem dessa grande cidade, que hoje completa 27 anos de sua emancipação. Casinhas, um lugar de pessoas, dormindo e trabalhadoras, que gostam de trabalhar e atravessem o objetivo. Quero, nesse dia, desejar a cada casinhense, junto com a nossa cidade, o desenvolvimento da nossa cidade, o crescimento da nossa cidade, e que juntos possamos fazer uma casinha cada dia melhor. É hoje, Casinhas. Não se completa essa idade. A cidade tinha um jogo, mas, portanto, esse movimento já foi feito em nossa cidade nesses 27 anos. Então, só temos que agradecer, primeiramente, a Deus e a cada um que passou aqui por essa casa, que não é o velho, em que eu estou participando. Tanto minha mãe, como eu, já têm dado uma grande contribuição para o desenvolvimento dessa grande cidade, que é a Casinhas hoje. Parabéns, Casinhas, pelo seu aniversário. Hoje, dia 12 de julho de 2022, quero parabenizar a cidade de Casinhas pelos seus 27 anos de emancipação política. Casinhas que está aí se transformando e mudando os seus caminhos, suas estradas para melhor. Casinhas que veio das estradas de barro, que hoje se tornou asfalto. E, graças a Deus, com a luta de Deus e do povo, e de nós vereadores também, que está aqui lutando por cada um casiense, para dar a nossa parte de contribuição, para que essa cidade desenvolva cada vez mais. A gente vai estar aqui sempre, e eu vou estar aqui contribuindo nesses últimos três anos, tá certo? E, se Deus quiser, vamos deixar Casinhas com os 30 anos nos trinques. Se Deus quiser, parabéns, Casinha, parabéns a todos os Casinhas que acreditam no nosso trabalho. E, se depender de mim e de nossos vereadores aqui, os novos vereadores, Casinha vai mudar sim e para melhor. Com certeza, já está mudando. Vocês estão vendo aí, acompanhem bem, tá certo? Essa nova Casinhas que a gente está transformando. Muito obrigado. Parabéns, Casinhas! Feliz aniversário de seus 27 anos de emancipação. Um abraço a todos! Olá, Casinhas! Alô, Batateiros! Alô, filhos da nossa terra! Passando aqui hoje para te desejar um feliz aniversário. 27 anos de conquistas, de luta e de muita garra. Uma casinha centenária, que teus filhos não te esquecem jamais. Podemos estar onde estamos, onde estiverem, mas a gente nunca vai te esquecer, Casinhas. Essa história não vai ser apagada nunca. As nossas lembranças ficarão para sempre, porque é daí que vem o nosso amor, é daí que vem o nosso incentivo. E cada um de nós, ao voltar a ti, vamos lembrar sempre de uma Casinhas, onde fomos e vamos ser felizes sempre. Parabéns, Casinhas! Parabéns a todos os casinhenses! Isso aqui é uma homenagem do filho da terra, Gerailton Leal. E não esqueçam que essa história ninguém conta melhor do que a gente. Abraço! Parabéns, Casinhas, pelos seus 27 anos de participação. Quero aqui agradecer por estar aqui na luta nessa cidade de Casinhas, junto com todo o Casinhas, trabalhando para o desenvolvimento da nossa cidade. É uma cidade linda, maravilhosa, uma cidade que a gente está aqui para fazer para o público, para aquilo que a gente tem a capacidade de fazer. Obrigado a todos, obrigado pela minha família nos apoiar nessa luta. E por todos, por todo o povo que dá as mãos a nós, por esse tempo que a gente está aqui. Obrigado, Casinhas, e Deus abençoe a vida de nós. E Deus abençoe para que nós possamos estar aí com vida e saúde para outra participação dos 28 anos do nosso Senhor Jesus. Parabéns, Casinhas, pelos seus 27 anos. Que Deus abençoe a sua cidade maravilhosa. Feliz aniversário. Olá pessoal, aqui quem fala é o Canto dos Animados. Passando para parabenizar meu, o seu, o nosso município de Casinhas, por mais um ano de emancipação política. Eita coisa boa, orgulho enorme de fazer parte dessa história. Um cheiro grande do coração de todos os casinhenses. Olá minha gente, hoje 12 de julho, venham aqui muito felizes em comemorar 27 anos em emancipação política do município de Casinhas. Eja vereadora Valdeana do Ju, com muito orgulho, venha aí trabalhando em prol desse desenvolvimento. E peço a você, casinhenses, muita fé e esperança que dias melhores virão. Com mais amor, paz e união. Casinhas, precisa voltar a subir novamente. E todo o nosso grupo de representantes do povo, com certeza, vai fazer por onde chega esse momento. Feliz aniversário, casinhas. Um abraço muito, muito, muito carinhoso a todos os casinhenses de coração da vereadora Valdeana do Ju. Olá, é momento de celebrar 27 anos de história, 27 anos de lutas libertárias. Nós que emancipamos casinhas, os filhos de casinhas. Você, tanto que está morando hoje na cidade, como na zona rural, como em qualquer rincão desse Brasil ou do mundo todo. O momento de celebrar é 27 anos de glória. Por que já passaram tantas pessoas de luxo por esta terra? Eu e você fizemos a história. Nós nascemos em casinhas, somos filhos de casinhas e contribuímos e ainda estamos contribuindo para a história. Para mim, casinhas, 27 anos do Batuto, Embaixador do Agreste, para todos os casinhenses e região. Feliz todos os 27 anos de glórias e vitórias. Um abraço a todos, do Batuto, o Embaixador.